Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos começando a nona temporada, deixa eu explicar pra vocês aí o que vai acontecer nessa nona temporada A gente fugiu, quem lembra, a gente fugiu de avião naquela última lá, eu fugi com a grana, tá ligado, eu fugi com a grana, tinha uns 3 milhões e alguma coisa A gente veio pra cá, pra cidade aqui, o que eu fiz, eu montei uma comunidade aqui, montei uma comunidadezinha também aqui, no mesmo local que era aquela antiga, tá ligado, aquele campinho foi demolido Então a gente já montou um aqui do lado, já estão vendo a favela ali, mas tem um nome, tá ligado, toda favela tem um nome, essa daqui vai ser a favela da mandioca Aí ó, favela da mandioca, tem uma blusinha já, ó, amigos da mandioca Por que que é amigos da mandioca? Porque se você botar favela da mandioca ali, vocês estão ligados que o RP tem uns cabaços que vai ver aquilo ali, vai querer matar só quem tá com a favela Então botou amigos da mandioca e é essa favelona aqui, mano, ó, foi construída, olha o tamanho dessa favelona, tio Hoje a gente vai dar uma olhada aqui dentro, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Ah, vai ter algumas pessoas da antiga, mano, tem cara aqui em cima aqui Esse RP vai ser diferente, as pessoas vão poder entrar na favela, mano, eu não vou ligar não, mano Eu que sou o dono aqui da parada, os caras vão poder andar aqui dentro tranquilamente Agora, se tentar me roubar, eu vou marcar, cara, eu já vi um cara de moto passando ali, mano, eu já tô olhando já, fica esperto Cara, ficou muito massa essa camisa aqui, velho, favela da mandioca, mano Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem é esse trouxa aqui Você chegou aqui rapidão, só pra ver se é alguém, porque tem uns caras também que faziam RP lá comigo que tá aqui Daqui a pouco você vai conhecendo um por um, ó, 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 já chegou um trouxa aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha quem é esse cara aqui, ó, a cabecinha dele Fala aí, irmão Fala aí, irmão Olha aí quem tá aí, carai Pô, pegou meu cabelo aí, pegou o 3D do meu cabelo, botou sua cabeça, ô trouxa Cara, tive que trocar tudo, cabelo, nome Não é lógico, né, fugiu, carai, tem que fazer isso mesmo Pô, tô ouvindo barulho de moto aí, mano Tá direto passando aqui por cima Não, tá de boa, aqui a gente vai ser diferente daquela vez lá, mano Aqui, os caras vão poder entrar de boa, tá ligado? Pode deixar os caras entrando aí, mas tem que ter cuidado, hein, mano Porque tem barra, o cara vai querer roubar aqui nessa porra aqui dentro, velho Tá fazendo o que? Ele tá fazendo comida ali? Mano, eu tava olhando ali, conhecendo, tá ligado? Dá pra fazer comida aqui, mano Já boteu, pô, mano, que calçada é essa, carai? Não dá pra subir, velho Calma aí, calma aí, vai cair aí, burro, vai Aí, ó, tem um fogãozinho aqui, ó Mas vamos dar uma olhada aqui na favela aqui, cheguei Tem um trouxa chegando aí, mano Deixa eu ver se é ele que tá aqui, deixa eu ver Tem uma moto aqui, cheguei, cheguei Tem uma moto aqui, mano O cara tá aqui em cima, cheguei, cheguei Aqui, 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 ó Favelinha da mandioca Cadê, cadê? Cadê o cara, cadê o cara? Ele tá aqui, ó Ah, ali, 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 ali Cheguei, cheguei Olha o bigodão, bigodão Fala aí, irmão, tranquilo? E aí, rapaziada? Tranquilo, irmão? Pegou a casa aí, tio? Não, não, peguei não Eu cheguei aqui caçando vocês aqui Pra gente dar uma analisada na casa aí Mas caçando a gente, como assim, mano? A gente é morador aqui, porra, também Ah, você é morador? É, porra, favela dos moradores aí, mano Caralho É porque eu cheguei aqui e eu disse Rapaz, vou ver se eu acho os caras por lá, tá ligado? Pra mim comprar a casa Tô ligado, tô ligado Ah, mas a casa tá aí, mano Acha uma aí e pega, tá ligado? Tá tranquilo, mano Mas aí o cara tem que falar com o chefe aí, né? É, tem que falar com o chefe aí Depois você dá uma olhada aí Com o chefe chegar aí, mano Firmeza, firmeza Valeu, valeu, é nóis aí, irmão Vambora, vambora, mano Ah, é, tem que avisar o cara aqui, mano Ou, qualquer coisa aí, mano Aqui é a favela da mandioca, tá ligado? Da mandioca? Exatamente Aqui é a camisa aí, ó Se quiser comprar, ela tá lá na loja Eu comprei, né? Representar a favela aí Favela tá com muito dinheiro Ah, tive que botar, mano Pra ninguém achar nós, tá ligado, velho? Tem que ser a favel da mandioca Chega aí, chega aí Ô, vamos dar uma olhada aqui na coisa aqui Mano, tem um trouxa que vai chegar Tô esperando ele aparecer aqui, velho Meu pai do céu, mano Olha a merda que ia tá dando isso aqui Ih, esse trouxa chegando aqui Cuidado aí, mano Vai quebrar as casas aí, porra É, não, porra Acho que eu tô perdido, tá ligado? Ah, qual, qual, qual? Pra você sair daqui Você tem que voltar, irmão Ah, por aí não sai não? Ah, como é que você vai sair aí? É a entrada, pô É o fim, caralho Oxi Olha as ideias do cara, mano O cara quase quebrou ali a parada, velho Cadê, cadê? Vamos dar uma olhada na favela aqui, mano Já não consegui ver a favela ainda, velho É o seguinte, ó É... Aqui é a loja de roupa da favela, ó Aqui você pode vir aqui, ó E pegar a roupa aqui da mandioca Mandar ele botar a parada da mandioca, cadê? Aqui você pode coisar de roupa aqui dentro, ó Pode trocar, tem umas roupinhas maneiras Se liga aí, mas a favelinha aqui é top, tio Foi um investimento bom Bota aí, bota a blusa lá, caralho Dá pra pôr aqui? É, bota lá, bota lá Mas ele vai botar lá Ele vai botar a blusa da mandioca Só que ele tá com a mochila, mano Vai tampar a mandioca nas costas dele, caralho Aê, boa, boa Cara de trouxa aqui, mano Quem é isso aí? Ah, chegou o... Fala aí, irmão É o mamador, pô É o mamador? Tá com a cara de idiota? É ele mesmo Cadê, cadê? Fala nada, pô Guarda pra vida aí, ó Ô, mamador Opa, opa Que isso? Fala aí, fala aí Tô cansado aqui, velho Tô cansado, tô cansado Oxi Tem que vir correndo, mano Que isso, mamador Tá metendo louco, hein, velho Calma aí, chega aí Vamos dar uma olhada aqui na favela aqui Chega aí, chega aí, chega aí Vamos dar uma olhada por aqui, mano Vamos dar uma olhada, mano Tem que dar uma olhada, velho Eu tenho que conhecer a favela aqui primeiro, mano Aqui, tá ligado? Eu conheço a favela, mas vocês não conhecem Tem que apresentar Pergunta pra vocês E essas mandiocas atrás de vocês aí? Ah, essa aqui é a favela da mandioca, pô Você tem que botar lá A blusa lá, caralho Coloca a mandioca atrás Igual vocês Tem que botar a mandioca aí, mano Vai lá, caralho Ah, jaqueta 22 Vai lá, tio Tem que pegar, mano Tá ali, ó A lojinha de roupa ali, ó A lojinha de roupa ali na frente Ali, você tava de olho lá agora Cadê? Eu tenho aqui Oxi Bicho lixo, mano Olha só os bequinhos que tem aqui, guys Ó Aqui tem uma escadaria que já desce aqui pra baixo Mano, não tô conseguindo mostrar Será que esses trouxas tão aparecendo aí? Ó, aqui, ó Tem mais coisa lá pra baixo Eu não vou conseguir mostrar aqui Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês Aqui, minha casa Minha casinha Tá bem ali minha casinha Ó, os trouxas tão ali Minha casinha é essa daqui, guys, ó Essa aqui é minha casa, ó Aqui, ó Aqui é minha casa Só que eu não vou mostrar pra ninguém ainda agora, não Calma, depois eu mostro Vamos descer por aqui Aqui é os bequinhos da favela, ó Favela da mandioca Já fica esperto aí, mano, ó Aqui, ó Aí você pode virar à direita Continuar aqui Tem muito lugar, aí Pra se esconder da polícia Os caralhos aqui, véi Tem muito, mano Dá pra subir em vários lugares, ó Olha aqui Tem essas casinhas aqui, ó Você vai subir Já sobe aqui, mano Já era, tio Como é que o cara vai entrar, mano E olha aqui Isso aqui, que interessante, ó A gente vem por aqui, ó E não dá, mano Não dá pro cara subir Então aqui já é um spotzinho massa Pro cara ficar vigiando, ó Aqui dá pra ver tudo, ó Se tem polícia chegando Se tem polícia não sei o que Tá ligado? Vários spots Os caras nem sabem onde que eu tô mais, ó Se liga Deve tá me procurando A gente vai ter que comprar um rádio Pra ficar comunicando melhor Só um segundo De boa, de boa Vamos descer mais aqui um pouquinho, ó Mais um bequinho aqui pra baixo Uma paredona E aqui já desce pra outra parte da favela, ó Essa favela é gigante, mano É gigante Foi muita grana investida aí, né, mano Tive que, tá ligado? Pagar algum dos vereador, né Pra botar umas casinhas a mais, tá ligado? Então Vambora, vambora Vamos subir aqui Camisa do São Paulo ali Oxi Que isso aí, irmão? Cabisa do São Paulo Tá metendo louco, hein, caralho Cadê esses trouxas, velho? Cadê o trouxa? Ixi, jogaram coisa no chão aqui, ó Ixi Salsicha Ixi, velho Olha lá, mano Os caras estavam passando salsicha Um pro outro Cadê esses caras? Sumiu, mano Vou subir essa escada aqui Aqui dá pra gente olhar lá de cima também Mais um pouco Subir aqui, pá Aí, caralho Mano, dá pra passar aqui de boa, não tá, velho? Eu já pulei uma vez Mano, isso vai dar ruim, tá ligado? Se eu pular e der errado, mano Eu vou ter que ir pro hospital, velho Eu não quero fazer isso agora, velho Ixi, não dá pra subir aqui também? Dá pra aqui ir pra trás? Dá, aqui pra trás dá A gente volta aqui pra trás Mano, os caras sumiu, velho Cadê esses trouxas, mano? Ó, tem vários lugares pra ficar escondido, mano Essa favela Eu não mostrei nada ainda da favela Só tô andando mais um pouquinho pra vocês aqui, ó De boa, tem ali, ó Dá pra pegar essas casas Dá pra comprar essas casas aqui, tudo A minha eu peguei aquela lá Que ela é bem escondidinha Minha mãe do céu, velho Cadê, mano? Cadê os caras, velho? E vai ter mais gente, guys Vai ter umas 20... Olha só quem tá aqui Minha mãe do céu Tá aqui em cima, mano Eu vi ali que vocês estavam passando salsicha Um pro outro ali, velho Tá no chão, né? Caiu no chão Caiu no chão, velho Eu vi, mano Caiu no chão Mas tá de boa Olha lá, ele pegando salsicha Ele foi pegar salsicha, mano Cadê, cadê? Ó, esse chatzinho vai sumir, guys Porque ele meio que incomoda um pouquinho, né? Tá subindo essas casas aqui? Sei, já subi já, mano Tem uma escadinha ali na frente ali Tem mais pra cá Aí, vocês estão com dinheiro aí, mano? Tem que pegar uma casinha aí, tio Caralho, tu só tem 19 mil, mano Quanto que é uma casa aí? Ah, então, mano Eu já tenho a minha, tá ligado? Aqui eu construí essa porra Eu tenho que ter minha casa Você vai dividir comigo, então, porra Dividir o caralho Mas não é pão, não Aí, ó Tem umas casas aí, ó Tem do campinho Tem essas aqui Eu tô ouvindo toda hora Alguma coisa batendo, mano Tem alguém aí, não tem? Tem alguma coisa batendo aí, velho Aqui embaixo Ok, ok, ok Dá pra ver por aqui Cadê? Ah, o cara brincando de moto Vamos dar um bandão Vamos dar um bandão Cadê? 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 Vamos dar um bandão Olha, olha, olha Palhaço Olha o palhaço, olha o palhaço Olha, olha Eu vou dar um bandão logo Só pra ele cair Olha as ideias desses caras, mano Que tamanho da barba do demônio aí, velho E esse cara aí de moto? Sei lá, mano Tá com uma barba gigante ali, velho Vixe Tijota, hein Isso daí, hein? Esse cara tá com dinheiro, hein? É, tá com dinheiro, hein? Tá com dinheiro, hein, paizão? Sabe, sabe, sabe Opa Tranquilo, tranquilo Ei, você não sabe onde é que tá os camaradas aí, não? Não sei, não, mano Os caras devem estar por aí, andando por aí, velho Cuidado aí, daqui a pouco aí chega Mas os caras, cuidado aí, mano Que eles viram esses motão aí Vai achar que vocês são playboy Vai piaçar o outro, velho, vai Deixa nessa aí Tá de boa Tá de boa então, mano Deixa os caras ali, velho Eu quero ver mais a favela Aí, dá pra subir aqui, eu cheguei Aqui, ó Dá pra subir aqui, ó Aí, ó Dá pra subir nessa casinha aqui, pá O problema é continuar, mano Caraca, favelinha, mano Olha o tamanho desse troço, velho Dá pra subir em outros lugares também Já sei uma posição boa Já sei uma posição boa Que vocês nunca vai Ninguém vai me achar Posição boa, tio Eu olhei ali agora Calma aí Ai, caralho Cuidado de entrar ferro pra ir na mão, hein, mano Isso é madeira, bicho burro Olha os caras Os caras só fitando, mano Com certeza esses caras estão fitando, velho Você não passou verniz nessas madeiras, não? Não tem dinheiro, não, irmão Só madeira arremendada mesmo, já era Bora aqui Vamos subir Mano, tem vários lugares aqui, velho Com essa favela Esse primeiro vídeo a gente só vai conhecendo aqui Depois escolha Ah, dinheiro não Dá pra pular aqui, ó Esse cara vai ficar rodando aí, mano Eu vou Eita, porra Cuidado aí, caralho Deixa os caras rodear, mano A favela é pra morador, tá ligado? Cadê? Tem mais Eu tava ali, ali tem piscina Porra Fala aí, irmão E aí, chefe Hã? Como é que tá as casas aí? Rapaz, tá aí, mano Inteirinho aí, ó Tijolo, pô Vocês tão vendendo aí? Nada, nada Ninguém vende nada aqui não, mano Aqui só morador mesmo Só morador e... Como é que a gente vai saber, mano Só mora aqui, porra Não, você é morador Tem que tá por dentro do assunto, entendeu? Como assim? Pode só morar não, porra Só morando aí, velho, andando A gente é fã da favela, é Favela na mandioca aí, ó Tem tudo na camisa, tem tudo É o quê? Da mandioca? É, favela da mandioca É, caralho Depois, quando chegar os caras aí Se dá o toque, mano Sou trouxa do caralho Ainda dá um retão no olho dele, na moral Pegar essa moto e vazar, velho Tem que entrosar aí Pode de crer, velho E esses cabelinho aí? Cabelinho da grama, é? É, mano Às vezes quando os caras falam isso aí Eles nem respiram muito, velho Ficam o cara esperto, velho É, os caras meio loucos aí, velho E essa motona sua aí, mano? Dá pra testar, não? Rapaz Ué, velho Tô querendo comprar uma, porra Tá funcionando Eu tô ligado Tá funcionando Dá um rolê aí É, aqui na, no campinho aqui mesmo Aqui, ó Que tem no campo aqui, velho Bora aí, Lucas Só ver, só ver Vambora lá Dá pra dar um grau da hora, né? Dá, dá pra dar um grau, mano Nossa, eu vou escrachar a moto dele, se liga, mano Tá metendo no louco, né, velho Aí, o moton, velho Caralho Pode testar aí? Vou testar comigo o quê, mano? Cuidado que ela é violeta Sai, caralho Dá uma arrancada, dá uma arrancada Pra derrubar ela é fácil Aí, ó É o motão, mano Que pé com essa moto desse cara, hein? Eu meteu o pé, mano Bora, bora Mas que pé, mas que pé Calma por onde que sai, porra? Calma Calma, calma Calma, calma Bora, que motinha massa Vou arrastar a mão, vai, 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 vai Arrasta aí Foi, 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 foi Ai Arrastou porra nenhuma, vai, burro Vai, 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 vai Arrasta, arrasta Foi, foi, foi Caralho Caralho Que motão, mano Quer dar um susto nele? Bora, 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 bora Bora, bora Já era Já era, Fizão Botinha massa aqui Você viu os coches aí, parece? Tem? Parece que virou, subiu, subiu reto ali, ó Porra, que susto Você viu, olha lá atrás, lá atrás Nossa, deixa quieto, não vi não, não vi não, deixa quieto então, velho Sai que o cara chamou a polícia, a gente tá ferrado, velho Deixa quieto, deixa quieto Passou na hora, hein Não tem porra nenhuma aqui, velho É, nós saímos e tomamos um pulão Calma, calma O cara deve tá louco lá, velho Roubaram minha moto Esconde ela, esconde ela, esconde ela Fala que roubou, fala que roubou demais Fala que roubou demais Tinha massa aí, irmão Boa, boa, boa Tinha massa Puxa, chama a polícia também, a gente passou ali Do nada a polícia queria bater em nós ali, carai Cê é louco, tio Rapaz, tá cheio de polícia aí Sim, sim, eles ficam rodeando aí, são seguranças da favela Os caras ficam aí, a gente afetou eles aí, mano Mas tá de boa aí, mano A gente vai dar uma passeada aí Qualquer coisa se aparecer o cara aí, você comprou as casas aí, tio Eu roubou pra umas casas aí Pode crer, pode crer Sou trouxa, vambora, vambora É, nós, é, nós Por causa do carai, eu vou ficar ouvindo o cabaço aqui, não, irmão Tá ficando de noite, mano Eu queria ver o restante da favela, velho Mas tem muita coisa, guys, aqui, tá ligado? É muita, muita parte da favela ainda, velho Eu não consegui ver tudo ainda Vocês vão ver durante a série aí Cadê, cadê? Vamos subir aqui, ó Já subi aqui Os caras não vão ter essa capacidade de subir aqui, velho Eles não vão ter essa capacidade, ó Passou direto, nem me viu Passou outro Não tem, não tem Não tem capacidade de subir aqui, não, velho Esquece Tá de boa A gente precisa de pegar um veículo e também a casa desses trouxos aqui Pra garantir logo, mano O correto é ter garantido antes, velho Mas tem que garantir a casa deles logo Aí, o negócio é o seguinte Olha isso, velho Que isso, velho Aí, mano, dá pra soltar umas pipas daqui, mano Mano, eu fiz um trampo de tartaruga aí, velho Ah, tartaruga não Tem que ir na rua, velho Eu tô com a ideia da gente ir na rua Roubar só com a boca, tá ligado? Só na pala, velho O que você acha de fazer lá na mineradora? Tem bastante movimento lá Roubar só com a boca, tá ligado, velho? Tipo... Falar que vai dar alguma coisa De faquinha, mano De faquinha, mano Vai de machete, velho Se os caras reagiram a machetada na nuca Demorou, fi Guys, vou dar um cortezinho aqui e já volto Quando a gente decidir que a gente vai fazer Calma aí, velho Cuidado pra bater a boquinha ali Porque depois vai ficar difícil você me dar uma mamada, pô Vai sair Chega aí, ó Mamadão aqui Chega aqui, ó Vocês dão uma olhada aqui, ó Quando você for pegar a pola lá As paradas, mano Tem que entrar aqui, mano Cadê a parada, tio? Ah, aqui, 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 aqui É que eu mandei instalar um portãozão aqui, mano Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, 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 ó Chega aí, chega aí, mano Exatamente, aqui dentro, ó Aí, caralho Aqui já tem uns pacotes ali dentro aí Como é que é? Tá, porra Tem até cachorro aqui, mano Não pode pegar isso não, velho É? Caralho, isso aqui é o que? Vamos enterrar os caras já, mano? É, barra Caralho, velho Nossa, eu nem pedi isso aí não, mano Mas tá de boa, ó Aqui tem umas paradinhas aqui pra gente plantar Aqui nosso armamento Aqui é onde a gente vai guardar as paradas, tá ligado, mano? Tem outras coisas aqui Aqui é pra produzir, ó Aqui você pega as paradas lá, mano E já era Vem aqui e produz as paradas Depois tem que vender Aí dá uma grana Mas a gente tem que botar na cabeça De pegar uns caras Pra pegar as paradas lá pra nós, entendeu? Porque aí, exatamente Aí os caras vão lá, pegam e trazem aqui pra nós A gente só fabrica e depois vende Anunciar, mano Vai vir policial aqui, mano Não, o cara descer lá embaixo e se despistar, tá ligado? Tipo, jogar um branco, tá ligado? Aí o cara tem que pensar em verde, tá ligado? Caralho, jogar um branco é pensar em verde, entendi? Foi porra nenhuma Caralho, faz de mamar, pô Vamos, vamos, vamos ali, vamos ali pra rua ali Vamos lá na praça lá Vamos dar uma olhada nos caras que tem lá Ó, tem moto aí, moto, moto Não dá pra você anunciar a polícia Sim, sim Ó, tá subindo de novo a moto É aquela CJ Mesmo, cara? Mesmo Tá surdo, caralho? Não, eu acho que minha voz aqui tava zoada Hum, deve ser Vamos falar Tá tendo umas paradas pra vender aí? Que parada, a gente vai saber, pô Oxi Que nós vendem só mandioca, pô Mandioca, se quiser comprar aí, ó Amigos da mandioca, se quiser comprar É nóis, mano Oxi Nunca comeu mandioca não, pô? Não, não Mandioca frita é boa, mano Nunca comi, não Bota a mandioca aí atrás aí da sua moto aí, mano Você consegue levar a mandioca Tô suave essas paradas aí Essa moto aí suporta bastante mandioca, feio Essa moto nem é minha, vocês também desmancham aí, ou não? Caralho, como nós desmanchamos, porra Essa moto é sua não, caralho, velho Eu roubando uma cara dura assim Ó, mano, vou te dar um conselho Caralho, mano Não é sua, mano Dá pra você colocar a mandioca bem aqui atrás aqui, tá ligado? Vai sujando Caralho, quanto você tá querendo nessa moto aí, mano? A gente tá precisando de moto, tá ligado? Quanto você tá querendo nela? Deixa eu ver Dá uns 10 mil nela aí 10 mil? Caralho, mano É Não, tem que ter test drive pelo menos pra ver se esse troço funciona, né? Oxi, ó Aí eu ando um pouquinho e não funciona, e aí? Muito nova, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, mano Testar, né? Você tá aí em cima Eu posso deixar você aí Ué, mano, você já tá aqui Eu só vou testar aqui Vamos aí Não, eu quero sentir uma moto, caralho Vai na garupa Isso mesmo, vai então Eu vou na garupa Aí, é isso, pô Você vai na garupa, caralho Vamos embora Aê, mano Tem certeza que a polícia não veio atrás de você, não, né? Não Não, né? Não, esse cara aqui já era, cê sabe, né, guys? O cara roubou e veio pra favela com a moto, mano Esse aqui já era, mano Eu vou fazer ele cair da moto, vou pegar a moto dele e já era, tio Se liga, se liga, ó Aí, a motinha é boa pra empinar, velho É, o H é boa, é boa Caralho, tiozão Eu tenho um S1000, tá ligado? Mas aí... Sim Por causa do terremoto é... Mano Calma, caralho Calma, mano Que é... Que é profissional, tiozão É nóis, é nóis Tá com uns probleminhas aí na garagem, eu acho, mano Que não tá aparecendo nenhum dos meus carros Pode crer, pode crer, mano Vai aí, ó Lava umas roupas aí, essas roupas de mandioca, dá um salve em mim Lava umas roupas aí, mano Mas o que que é que cê faz? Lava umas roupas Ah, pode crer, pode crer, mano A gente vai ver essa parada aí Mano, eu ia roubar a moto dele, mas só que ele acabou de mandar essa Vai que é um cara importante, mano Depois a gente vai precisar, velho Eu ia pegar essa moto, mano Na real Mas aí, cara Só vende mandioca mesmo? Só mandioca A gente faz plantação de mandioca Entendeu? Então vende uma aí pra mim Então, mano Tá querendo quantas mandioca? Pra levar ali na sua moto Também não Tá tranquilo então, mano Se você quiser mandioca, mano Chega aí que a gente dá mandioca aí, mano Pô, eu não tenho mandioca pra colocar aqui Não, 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 não Ou é, mano Na real, a gente vende mandioca, pô Se quiser, eu deixo a mandioca aqui atrás pra você E depois você come, mano Não, tá suave, tá suave Esse cara cair Ô, mano A gente vai cair aqui pra você Capacete, velho Pera aí, pera aí Fica aqui, fica aqui Fica aqui Valeu, valeu, irmão É nóis, irmão Se eu precisar de mandioca, eu pego lá que você Certo? Exatamente Só ele lá e pega a mandioca lá, é nóis É nóis Valeu, paizão Pô, e essa moto aí, você comprou? Essa moto aí? É minha, pô Caralho Ih, olha lá Ela pegou, pegou, pegou Ela Ih, já era Já era, filho Cara, nem sabia Cadê, cadê? Vambora aí, cadê? Guarda aí, vamos lá perto Tem que pegar um carrinho, velho Vamos lá comprar um carro, velho Pô Pelo menos um carro tem que ter, mãe E aí, irmão Cê é fã lá da mandioca? Cê é da turma da mandioca, irmão? Cê é fã da favela da mandioca? Eu também Olha aí quem é, pô Eu não tô reconhecendo não Tá com a mobiletezinha, caralho Aí, já tem duas motos É, pô É o que eu tenho aqui, caralho A gente vai ali comprar um carro, mano Tem que comprar um carro lá Pega lá Pega lá Pra subir lá Eu tenho o pau velho aí, mano Dá pra... Tá ligado? O pau velho, caralho Que porra é esse? Eu tenho o opalão, mano O opalão, caralho O opalão? É, pô Tem o opalão O opalão é bom, hein É quatro portas, opala É quatro portas, é quatro portas, caralho Aí, cadê o opalão então? Cadê o opalão então? Caralho Cadê o opalão? Ele Nada, nada Tirou, tirou Caralho O opalão vai ser louco, hein Caralho Caralho Olha o tamanho desse carro, tio Olha esse opalão velho Nossa O duro é fundir o motor não Oi Deixa eu ver Oi Hum Vou te dar o papo aí, não dá pra ninguém ver não, hein Exatamente Aqui, ó Já era, tiozão Aqui, ó Meu Deus do céu, não tem polícia aqui não, velho Isso aqui é do Drift Cadê? 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 Vambora? Vambora 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 Caralho Vambora 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 Coisa do idiota Que tu não bota capacete ali Ah, é Então Vai fazer o que na rua? Então A gente tem que pegar uma graninha Tentar pegar alguma coisinha aí, para depois Ué, ele ta indo para onde? Ah, é Aqui que é a loja Eu mandei plantar umas paradas aí Pra não colher aí, mano Então, mas depois a gente vai lá, tá ligado? Eu tenho que... Já tem um cara aqui já, uma vítima Aí, aí Tá bom, tá bom Você vai falar na linha, caralho Aí, tranca aí Palhaça aí, tem dois palhaça aí dentro já, mano Comprar o rádio aí Rádio é mesmo, mano Caralho, mano 500 conto o rádio, pô Mete o pé, tiozão Mete o pé, mete o pé Vem enquadrar esse cara aqui Cadê? Vai lá, vai lá, mano Tá na fila, tio Então vai lá, irmão Pega aí, caralho Ih, amor do céu, velho Caralho Boa, irmão Boa, 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 boa Boa, boa Vai lá, vai lá, vai lá Chupa meu ovo Caralho Caralho Caralho, tiozão Poxa, o cara meteu louco, você ouviu não? Olha, ele voltando, ele voltando, ele voltando Ai, 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 ai Mete o bico nesse cara Poxa ideia Tem sorte que não dá pra pegar ele, mano Acho que não dá não, aquela moto é muito rápida Moto muito rápida, velho Senão eu pegava ele Não vai aonde, não vai aonde Tem que botar uma parada no cabelo Vambora, vira a direita aqui de novo Tem a polícia ali na frente Vai fazer as paradas com essa roupa aqui bem, mano Acho que não Vai trocar agora É táxi Acabei de ver no retrovisor aqui, não é polícia não Tô ligado, tá ligado Eu vi, porra, ela serviu Tem esse carro branco aí, ó Eu vi, ela serviu Ó o cara, ó o cara, ó o cara É esse aqui que tava metendo louco Era ele, ele é ele aqui, ó Ele aqui, ó Olha ele aqui É ele aí, não era ele? Não, não é ele não, porra Não é ele não? É o outro, eu devo ligar pra frente É ele, mano Cheguei agora aqui, meu patrão Ah, ele tá do mesmo jeito, olha aí, ó Todo cheio de petróleo É ele mesmo, é ele Tá por fora, vocês estão por fora, hein? É ele, mano Você que empinou ali, caiu e meteu o dedo pra nós Não, tá por fora, tá por fora Não, eu vi um da XT, mano Ele chocou minha moto e foi Caralho, mano Desculpa, mano Na moral, desculpa, mano Achei que era você, velho Vocês confundiram o cara aí Exato, mano Achei que era você Por isso que eu já saí aqui, tá ligado, velho? Tá ligado Porque o cara meteu o dedo pra nós, tá ligado? Não, não é casa, mano Dá pra resolver Dá pra resolver, não precisa de polícia, mano Daí foi o mal entendido, tá ligado? Beleza A gente deixa passar, porque a gente é meio vizinho ali A gente deixa passar Sim, sim Foi, foi, pô Achei que era o cara, mano Tá ligado? Ele tá idêntico, velho Foi o cara da moto ali, ó É ele ali no coisa ali, ó É a mesma camisa, tá vendo? Achei que era tu, velho Ah, tá ligado, tá ligado É aquele cara ali, mano Tá de boa, a gente vai pegar Foi o mal aí, irmão Caralho, que retum, velho Meu Deus, foi sem querer, velho Ele tá indo pra ele, ele tá indo aí Vai passar na frente da loja Tá, tá Cadê ele? Ele tá por aqui, falou Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Ele tá na frente da praça aí Tá na praça, indo pra praça Vou pegar ele, vou pegar ele, mano Esse cara eu vou pegar, tio Vou só passar por cima Deu sorte, irmão Cara, ele tá passando agora na praça Tá perto da DP Tá indo lá pra praça Deu sorte, ele vai entrar ali naquele cantinho Ele vai sair na praça Caralho, foi um retom sem querer no cara, velho Caralho, velho O cara tomou logo uma picuda o cara da moto, velho E eu dei logo outro retom, velho Tava idêntico com o cara, velho Diz que ele ia fugir com a moto É, então Ele meteram o louco Olha o moto ali Quer ver que esse cara foi parado pela polícia? É, não é provável Minha mãe do céu Olha os caras parados pela polícia Vamos ver, vamos ver se a gente vai poder sair daqui Passa pela patrama ali Passa ali, passa lá pra gente lá Vai daí, porra Parece trouxa Olha aí, olha aí, olha aí Os caras tomando em quadrão da rota De boa Caralho, sabia Deixa eu dar uma olhada, hein Tá, mano, aqui é tensa, velho A gente vai pegar esse cara Ele tá por aqui, velho É ele mesmo Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo Para ali, para ali, para ali Polícia pegou ele Boa, boa, boa Olha só, policial Esse rapaz tá querendo roubar nós ali, hein O rapaz, ele tá querendo roubar nós O cara da XT Esse cara aqui? É, o da XT ali, ó É, esse da XT aí Ele tava usando o que? Ele tava usando o que? Então, a gente tava passando com o carro ali Ele tentou pegar uma moto do rapaz aqui Desse aqui, eu acho Ele ameaçou vocês? Ele ameaçou vocês? Ameaçou, apontou o dedo pra nós E depois apontou, eu não sei, parece uma faca, alguma coisa Aí subiu na moto e saiu vazado Esse mesmo aqui? É, o cara da cabelo vermelho Aí nós estacionamos na loja de roupa Ele voltou do lugar da moto e chegou ela E quando é que eu vou roubar um de roupa Ele vou deixar o roupa atrás Não, 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 não mete esse papo não A gente tava lá na loja agora Lá na loja de... De comprar ali os negócios pra fazer comida Ele tava lá agora Vocês conseguem ir na DP da Civil lá Prestar queixo? Vou encaminhar o mesmo Dá, dá pra gente ir lá Dá sim, dá pra gente ir lá Correto, então Vai indo lá que eu já vou levar o mesmo Nada, esses preços só queixo Correto, correto Vamos lá, então Tranquilo, seu trouxa Então, dá pra... Dá pra gente prender Dá pra gente prender ele aí, mano Caralho, já era, tio Trouxa do caralho Ih, a gente vai lá Vai lá, vai lá Ou não vai É fora, se não não for Depois eles vêm procurar nós, tá ligado? Ah, exatamente Vambora, então Vamos lá na Civil lá Os caras queriam parar vocês aí Você viu que deu quase encostado em vocês? Fechou nós Ô, dupala aí Isso aí, ô Ô, senhor Abaixa o vidro aí O que é, senhor? Abaixa o vidro aí, senhor Isso, senhor Tá baixando não Tá bem emperrado aqui Tá bem emperrado a maquininha aqui Tava fitando ali a abordagem ali? Como que é que é? Fitando? A gente tava lá na abordagem A gente tava na abordagem O rapaz tava tentando roubar a gente A gente vai lá na Civil depor agora Tá certo Esse filme aí não pode não, viu? Tranquilo, senhor A gente vai atirar lá Não pode A gente vai atirar lá A gente vai ir ali na Civil Depois a gente vai atirar lá Tranquilo, tranquilo Valeu, valeu Tirar meu ovo Ah, seus trouxos O capacete disse que é bom E não falou nada Não, não falou nada Falou nada Nem reparou, mano Vou tirar o seu filme Ô, caralho Vambora, cadê? Vamos lá na Civil Ah, a polícia não levou não? Não sei não Vou dar uma olhada Volta lá, volta lá Volta lá Vê se pegou Se não pegou Já pega e vamos levar, mano Já leva pra favela Pegaram, pegaram Ah Vambora, vambora ali Vambora Caralho, senão já era Já roubava o cara De um jeito impressionante Véi O PM tá ali na Trave Ah, virou Vambora, vambora Já que é dependa Civil É aqui na frente Que eu acho A gente vai precisar Da gente ainda, doutor? Opa Não, tá tranquilo Acho que tá tranquilo, né, Chive? Já tá sendo encaminhado já Tranquilo, tranquilo Ó, trabalho pros seus aí Valeu, valeu Valeu, valeu Trouxo do caralho Foi preso O citatinho de roubo Meu navio O cara nem tentou roubar, véi Porra O cara nem tentou roubar, mano Cara, a gente agora tem que fazer um negócio Tem que ganhar grana lá, filho Ou a gente faz isso aqui Ou a gente vai lá em cima Pegar os negócios O material, mano Pode seguir na rodovia Demorou, vambora Vambora, vambora, cara Os carrinhos Essa motinha de vocês aí não dá não, hein Com dois ela não corre, mano É, que coisa você derruba eles, pô Eles vão passar na frente Caralho, menor Isso opalhão é 1.6? É, tio, vambora 4.0 Não, é porque tá no gás, pô É 4.1, pô É por aqui, é uma viatura É por aqui perto, né A gente ficou olhando pra ver se não tem polícia aí em volta, hein Esse cara é hústio Pode ir, pode ir Pode ir, o DV me passou a visão Que a polícia rodoviária não vai tá trampando por agora, não Ele é da polícia Eita, porra Já tem contato de polícia Já tem Já tem até contato Já Já tá de boa Falou o que eu precisar É só dar um salve nele Tá tranquilo Vambora, vambora Mas não tem ninguém aqui, mano A gente não tem nada pra se defender aqui Aí é os pés de mandioca Exato, aqui é as mandiocas Tá cheio de pé de mandioca aqui já plantado Calma aí, tem que esconder, velho Tem que esconder o carro, algum lugar Calma aí Acho que ali dentro dá, hein Um barracão ali, né É Vou dar uma mijadinha aqui na moita aqui, calma E o medo de encostar em alguma coisa Aí conseguimos aqui, ó Se esconder Cadê? Cadê? Vambora ali na plantaçãozinha aqui Essa daqui? Tiozinho aí que bora na casa Regada parada aí, deve estar Deixa eu ver se tá no ponto Deixa eu ver, deixa eu ver Aí, guys Aqui é os produtos A gente tem que pegar isso aqui, filho Será que tá no ponto? Isso aqui tá boa Isso aqui tá boa Isso aí tá boa? Ih, essa aí tá boa, hein Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Pega aí, pega aí Parece uma árvore de natal, velho É, então É só botar uns enfeitezinhos aí Exatamente Guys, esse primeiro vídeo Vocês vão ver que vai começando, tá ligado? Depois vai ficando melhor Vocês sabem como é que é o negócio, mano Tem que começar do zero Pra depois começar do um, tá ligado? Então vai ficando melhor depois Depois vai vir mais gente É que agora não tá tendo muita gente Tá, tá no banheiro Banheiro não, rapaz Eu não mato Tá metendo louco, hein Não quer pegar o negócio, não? Bora, mamadou Bora, bora Falta só você, mano Pô Guys, conseguiu mal Pegamos 50, ó 50 cada um, mano 50 cada um tá bom, velho Isso aí a gente vai ser pego aqui, velho Ai, porra Tá pegando mandioca aí, caralho Quanto ainda? Mandioca, falta um Falta um? Boa, boa, boa Vambora, mano Nossa senhora, velho Isso vai dar ruim demais Tem que levar isso dentro da favela, mano Levar pra favela vai ser foda isso aqui, velho Calma aí, a gente tem que ir A gente tem que decidir um caminho bom, mano Pra levar isso, hein, velho Calma aí, velho Vamos decidir Vamos olhar aqui dentro aqui Vai pra ir pela... A barragem ali, será? Barragem? Isso Pior, hein, mano Pior que é mesmo A gente vai pela barragem e cai lá na favela, velho Bora Calma aí Libera o carro aí Calma aí Vamos definir um trajeto que a gente vai fazer Calma aí Calma aí Barragem aqui Aqui, ó A gente tem que entrar aqui, ó Esse trajeto Trajeto é rodovia de trás, pô Caralho Só tem lá, mano Isso vai dar ruim Mano do céu, velho É o seguinte A minha ideia é o seguinte, hein Fica ouvindo Veio polícia Vocês têm mais chance de dar fuga, correto? Com essa moto Eu vou parar rapidão Eu vou falar assim, policial, que esses caras estão querendo me roubar E eles vão atrás de vocês, mano Pra eles não pararem nós Senão a gente vai ser preso nesse carro, velho Não, ou Aqui Não Pra nós pelo trajeto de trás ali Na hora que chegar em uma parte Tem como subir pra barragem, tá ligado? Eu acho que não, velho Carro não Moto vai, velho Não, esse carrinho passa, pô Você é louco Ó, palão 1.6 Por trás não dá, mano Tá muito perto aqui já A gente vai ter que ir pela frente mesmo O problema é o seguinte Viu a polícia, mano Vocês vão esticar da... É, mas aí você já tá perto, velho Eu não sei Tem que dar uma distância, velho Tem que dar uma distância Tá ligado? Fica uma distância aí Vai Vocês param e nós passam, tá ligado? Aí você fala Tá tentando roubar a nós e acelera, tá ligado? Sim, sim, sim Tá ligado? Caralho Tem que pegar essa ideia, velho Se a polícia tentar pegar a nós, velho Vambora Mas isso aqui pode dar muito ruim, você tá ligado? Pode, mano Bota o cinto, bota o cinto Pode a gasolz acabar, tá ligado? Caralho, agora o que você falou, hein? Ainda bem que você falou Esse bicho bebe igual um demônio, esse carro Nossa, aqui é muito desgramado a polícia ver nós, hein? Então Pensa Passa aí daqui a polícia ver nós, ela vai parar na hora Tem um post aí do lado, quer passar? Nada Dá pra chegar Agora dá pra parar mais não, vambora Não fica atrás assim, não Fica um pouquinho distante Vou esticar, fica o seis Tá Fica o seis A moto dele é lerdona, a gente é mais rápido que eles É, certamente ficar atrás Não, deixa É Faz todo sentido a gente falar que eles estão querendo roubar a gente E vai na frente da gente, pô Exato Fica atrás sua mula Tem que ficar atrás pra dar aquele migué do roubo Como é que você vai roubar na frente? Vambora, vambora Mas você pode acelerar que nós consegue, tá ligado? Não tinha alguma coisa Demorou aqui, eu tô num talo aqui do carro, vai Minha mãe, isso aí vai dar ruim demais Vambora, a primeira pessoa aqui Tá um trouxa aqui do lado Tem um mamador lá atrás E tem mais um cabaço A chance disso aqui dar ruim é muita Como eu falei pra vocês Essa semana a gente vai estar recrutando os caras, velho Falta 13 cabeças Dá pra cair pra esquerda aqui não, mano? Mas aí eu ia ficar na contramão, pô Eu virava aí nessa rodovia aí, tá ligado? Do lado, viu? Dá nada, aqui não vai ter polícia não Confia Cal, cal, boa, cal, boa Só que eu tô confiando Aqui nunca tem polícia, velho Ah, meu pai do céu Não pode ter não, velho Nunca tem, nunca tem Nunca tem e nem vai ter, velho Boa, vamos continuar aqui debaixo Safe, safe Aqui nunca tem, mano Eu tô falando, ó Falei? Aqui nunca tem, velho Bora, bora, bora E aí durante a semana a gente vai recrutar Aí vai ficar melhor ainda, tá ligado? Por enquanto só tem nós cinco Mas foi essa calma que eu passei Nós passamos nessa rua de baixo Que susto, moleque, do carai Achei que você falou que tinha polícia, velho Porra, deu um gritão Parece doido É isso, velho Aí, aí, aqui, ó Agora sobe aqui É, mas é isso mesmo que eu falei, pô Sim, mula Mas você fica atrás, mula Mas só tinha esse caminho pra fazer, pô Não tinha outro Mas é esse mesmo que eu falei pra não fazer, pô Eu sei, mano Mas só tinha esse E foi isso que eu falei, pô Você não entendeu Eu tava mamando muito Desse caminho aqui é bom, cara É difícil ter polícia aqui, velho Ah, mano, aqui, tá ligado? Se tiver polícia na nossa frente, mano É a hora da gente se converter, velho Não tem como ter polícia aqui, velho Pegar aquela igreja lá, mano Pegar os fielos Não tem como, mano Aqui nunca existe polícia na vida, velho É, pô Aí, daí vai ter que virar Tem igreja na favela? Não, tem lá na... Se tiver polícia, eu vim pastor, pô Pega a praça lá, pô Tem até uma assembleia na frente da favela O problema é que a rota tá sempre passando de frente da favela É, então Quero nem saber É só eu não fingir que tá dando fuga Finge que não viu a rota E entra na favela Mano, anda devagar, normalzinho Ele não vai querer entrar Caralho, velho Vou embora, vou embora, velho Caralho, esse opalão Pô, esse opalão é muito doido, velho Ele vai virar uma buzinha É, bravo Não ouvir buzina não Mete o louco não, velho Não, mano Fala aí, velho Fica buzinando aí, não, trouxa Freia não, vai reto Ah, beleza, beleza Mano, ruim Que chance de dar ruim aqui agora, hein É, então Essa é a parte... Essa é a parte que pode dar ruim, hein Cuidado É, se o cara virar um opalão desse Vai crescendo do morro aqui Deixa que é... Vambora Eles são filha da mãe Já vão na frente pra sumir, né Beleza, beleza Deixa a gente pra trás Isso aí, é nóis Olha só, velho Que vagabundo É, eu tô dentro da favela Que boa Meu Deus, não dá pra subir aqui não, velho Dá, dá, dá sim Dá não, pô Tá quebradão ali Você é louco Tem uns troços ali na frente, pô Uns pedronas Não, pô, esse carro passa no meio ali, pô Passa, mano O tamanho desse carro, filho Vai lá, caramba Passa, pô Ah, aqui dá também, filho Tá de boa Então, aqui a gente vai dar monrolê, mano Monrolê e ataque na favela, pô Não, mas é... Pra onde é a bancada nossa Tá lá embaixo Tô legal, mano Dá pra passar aqui já, tá? Pô, sabe qual que era a real, mano? O certo era a gente ir lá por baixo, velho Ir por baixo? Ué, mas o palão aqui já tá de boa Não, não Na próxima Na próxima a gente já vai Cadê, cadê? Vambora, vambora É aqui dentro, aqui, né A gente já dá uma olhada aqui Então, é lá embaixo, ó É lá embaixo ou é aqui em cima, pô? Tem dois processos Ah, é dois? É dois, é dois Minha mãe do céu Guys, eu tenho que mostrar minha casa ainda Nem mostrei, velho Esse vídeo talvez fique um pouquinho grande Cuidado pra eu não cair em escada Vambora, vambora Pô, era melhor ter vindo de moto Então, ó, já fica ciente Tem que comprar moto, mano Não é comprar carro, não é moto Que aqui, ó Pode crer, pode crer Só de XT ou aquela outra Tem a mobilete envenenada aí, mano Não, mas mobilete nesse lugarzinho não dá, não Final XJ não, pô Tem que ser XT ou aquelas robôzão Vou comprar um XT, então Vou comprar um XT Vou pegar uma XTzinha também, velho Vou comprar um XTzinha pra mim Vambora, vambora, vambora A moto mais bonita que tem XTzinha, dá pra andar aqui de boa, velho Ó, bem escondidinho Tem como desconfiar Caraca, agora a gente vai ter que processar, guys E lá em cima é embalar, se eu não me engano Aí, aqui, ó Boa, boa, boa Vamos lá, preparar, preparar aí Nossa, aqui já vai mais uma onda, tio Isso aqui não vai dar Deu ruim, deu ruim Deu ruim o quê, tio? Minha mão, tô sem luva, tá ligado? Você tá sem luva? Tem que colocar a luva igual a sua Vem cá, que eu vou pegar a luva pra vocês aí, mano Pega a luva lá, pega a luva lá O que que ela vira aqui? Ah, aqui, ó Vira a marmita não processada, mano De boa Vou dar um cortezinho sem acabar o volto Ah, contrata um jardineiro pra tomar conta disso aqui, pô Químico, velho Químico é mais aquelas outras coisas, pô É mais fácil a gente falar que contrata um trouxa pra fazer isso aqui, mano É, contratar um trouxa Só pra ficar fazendo esses troços aqui que eu não vou ficar, não, filho Então, é Pô, eu que mando essa porra Eu vou ficar aqui fazendo esse negócio, caralho Bando de cabaço Deixa eu ver aqui Aí contrata um cara, tá ligado? E ele faz isso aqui Caramba, é bonito de ver daqui vocês tudo trabalhando aí, olha só, mano Sim, sim, mano Sincronizado, olha que bonitinho Exato, exato Aí você fica com essa parada aí pra pegar o jardineiro, mano O jardineiro é ele que faz essa parada aí, pra cuidar dessas graminhas aí Safe do safe, mano Ô, BH Mamou muito durante esse tempo aí? Que tempo aí que você ficou viadendo, BH Porra, famoso mamador, velho Esse tempo que eu fiquei viajando aí, virei bob construtor, pô Opa, opa F visão, velho F visão Visão, visão É, visão normalmente com óculos de grau, fica bom, ó Visão, você não tava lá não, velho Visão, trairou, traidor lá, pô Quer dizer, entre aspas, entre aspas Alguém falou que era, né? Falaram que era, mas ninguém confirmou Quem provou essa matéria Exatamente, mas tem que fazer não, velho Passaram o rabo Vambora, galera, calma aí que eu já volto com você terminar isso aqui Vai, 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 vai Fica parado aqui não, mano Que os caras passam ali em cima e olha, mano Mete o pé, mete o pé, mete o pé, filho Cadê, cadê? Tem que subir a escadaria aqui, ó Tem uma escadaria aqui na esquerda aqui, né? Tem, tem, tem uma escada aqui Tem uma aqui na esquerda aqui, ó Nossa, até eu tô perdido na favela aqui, mano? É a esquerda do morador daqui das casas de baixo aqui, mano É, fica de ouro, hein, mano Aqui, aqui, escada aqui, escada aqui Vai, 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 vai Cara, aí, mano, agora olha o bolo louco que deu, hein, mano Agora a gente tem que entrar aqui e fazer a parada, tio Ó, aqui a gente já vai fazer outro negócio, guys, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui era o negócio do cofre, cadê o cofre, tiozão? Tem um cara ali, ele tá ali Tá com canivete, tá com canivete Tá com canivete, tá com a moto? Ih, tem dois caras lá, ó Tem dois caras na moto Tem um capacete vermelho Calma, calma Tem um robôzão, né? Tem também algum carro ali Calma, o cara lá, o cara saiu da moto, pá Se ele tentar Vou botar a máscara aqui, não, mano Eu vou botar uma máscara aqui Depois eu vou dar uma olhada ali, então, mano Se tem uma máscara em seu mochilão, só não? Deve ter, deve ter Tem uns caras ali, ó Me arruma aí, me arruma aí Quer que eu vá lá dar uma enfrentada aqui, esse cara ali? Deixa que eu colo lá, deixa que eu colo lá Calma, calma, né Se nós sai daqui, vai que aguentar Exato, exato, tipo, exato Eles vão vazar, eles vão vazar Deixei isso Tô vazando, tô vazando, tô vazando Já era, já era Tá mascarada, tá mascarada Ó Ó o cara passando aqui embaixo O cara passou aqui embaixo Tem uma máscara aqui já também Eu não sou palhaço, né, tio? Se ele entrar aqui Ele vai tomar ele um retão E vai morrer, velho Agora sim, tiozão Deixa os caras virem Ó o armamento que eu tô aqui Ó Esse armamento aqui dá medo, irmão Ó Chega aqui Já era, irmão Já era, tiozão Aí, ó Só puxa o canivetezinho, mano Deixa eu vir A gente tem que fazer esse negócio ali, galera Pra poder ganhar dinheiro Vou fazer fazer Arrumar isso logo, velho Ah Deixa eu mostrar a minha casa Aproveitar que eu tô aqui Rapidão Que eu esqueci, né, velho Antes de acabar o vídeo Tem que mostrar a minha casa Aqui, ó Vamos entrar aqui de boa Deixa eu ver se o carão tá por aqui, velho Tá por aqui, não Tá de boa Tem ninguém aqui Aqui, ó A gente entra aqui, ó Entra na nossa casa aqui, tio Olha como é que é, mano Tem um cara subindo aqui embaixo Aqui, ó Blusa vermelha parece, ó Esquisito, ó Blusa vermelha? É, parece, velho Eu vi aqui, velho Não sou cego, não Blusa do Arsenal Acho que você viu eu, porra Na hora, não? Passando? Não Descendo a escada aqui, ó Aquela de frente aqui Da onde nós subiu, tá ligado? Então, eu desci agora, pô Aí virei a esquerda Caralho Vai ser lixo, velho Olha aí minha casinha aí por dentro, mano Aí, ó Safe, safe Olha aqui, ó Fogãozinho Pra fazer a comida Tá tudo aqui Listinha de comida Vai ter mais ainda E aqui tem o que? Essa geladeira Ah, dá pra guardar aqui Um refrigerante aqui dentro da geladeira Tranquilão Cadê? Tem mais alguma coisa aqui, mano? Eu tinha mandado botar uma parada aqui também Deixa eu ver Aqui a televisão Passando chaves Tipo espírito, tá ligado? Aqui é a parada das roupas Aqui é as roupas Entendi Aqui é pra guardar minhas roupas Tá tranquilo Então tá aí, ó Casinha, na moral, ó De boa Casinha Bem escondidinha Na escadinha No cantinho Tranquilão Racionais aí Agora vamos lá fora lá D2 Aí, passando aqui Tranquilão Tem uma moto aqui Nossa, que susto, velho Achei que era uma moto, velho Troço piscando Guys, olha isso aqui O nosso depósito É isso aqui O nosso baú, ó 200, ó A gente tá com 200 Botou tudo dentro desse caixãozão aqui, velho Querendo saber, velho Aí, agora é o seguinte A gente tem que anunciar agora Tipo, é O que tem umas paradas aí Deixa eu Deixa eu ver aqui O que a gente vai fazer Agora tem que anunciar, guys Que tem umas paradas pra vender, velho Aí, guys Tô achando mais um spots Aqui em cima Aqui, ó Dá uma olhada Aí, chega aí, mamador Vê se consegue chegar aqui Onde eu tô aqui Chega aí, vocês aí Aqui em cima aqui Chega aqui Chega aqui Quero ver como é que você chega aqui Ah, você nem sabe onde que eu tô, lixo Olha pra trás Eu te vi Já sei Você tá na casa aí do lado De cima Sobe aqui Sobe aqui Chega aí Não, não vou subir Não, não soube Lixo, não sabe jogar Não sabe subir, né, tio Tá safe, tá safe Mano, isso aqui Esse matinho Tá pra ficar escondidão aqui, velho Os caras passam nem ver, mano Tá na cor do mato, ó Gostava da roupinha aí, ó Roupinha É, mano Favela da mandioca, tio O trouxa tá vindo ali, o trouxa tá vindo ali Rapaz, você é escalador, né Ele não vai vir Ele não vai me ver aqui, ó Se liga, se liga Ele não vai me ver Ah Procurando lá Eu caí Tá indo embaixo Bum Pra caralho, mano Minha mãe do céu, velho Caralho, mano Leva pro hospital isso aí, mano Tu vai levar pro hospital, velho Esse tá ruim, mano Deixa eu ver Minha mãe do céu A altura que esse trouxa caiu, velho Mano, como é que eu vou descer aqui? Como é que eu vou descer aqui? Agora eu tô tentando olhar, calma Tá, tá Eu consigo, eu consigo É, dá pra ir Nossa senhora Que bicho burro, velho Caralho, que quedaça, velho Minha mãe do céu, velho É, mano Não sei como você tá em pé ainda, velho Mas Você conseguiu bater nas paredes ali Fazer tipo uma aranha? Tá aí, ó De vermelhinho Bora Bicho burro, velho Olha a altura que ele caiu Ah, não tem a manha, né, velho Pra subir isso aqui Bom, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estamos aqui na favela da Mandioca Esse videozinho ficou pequeno ali Porque Vocês estão vendo que tá tendo um negócio de resultado Que, pô, essa apareceu do nada, velho Isso aí vai ser corrigido também E é o seguinte O vídeo ainda vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Iníciozinho É devagar mesmo Não tem como A gente tá se reestruturando aqui ainda A gente fugiu da outra lá, mano Então a gente tem que recrutar os caras Tá entendendo? Então normal ainda Então ainda desses dez primeiros vídeos A gente vai recrutando Vai conhecendo Vai ganhando uma grana Aí depois O negócio vai começar a ficar quente, entendeu? Mas vai ficar engraçado, mano Continua assistindo aí Espero que vocês amanhã Valeu Falou Até o próximo vídeo Espalha aí que a gente voltou, hein Woo